Quando a vida corre bem Nunca nos faltam os amigos Mas às vezes por sinal Se a vida nos corre mal Só fazemos inimigos Mas às vezes por sinal Se a vida nos corre mal Só fazemos inimigos O dinheiro faz amigos Faz grandes amigos tens Como o carro marca fina Quando falta a gasolina Ali para e não vá mais Como o carro marca fina Quando falta a gasolina Ali para e não vá mais Do dinheiro nasce a inveja Nasce o crime e a ambição Da ambição nesta maldade Destruindo a humanidade Cheia de má criação Cheia de má criação Cheia de má criação Eu trabalho e tu trabalhas Mas trabalhas mais do que eu Mas tu és um aldravão Porque tens sempre um quinhão Muito superior ao meu Mas tu és um aldravão Porque tens sempre um quinhão Muito superior ao meu Quem tem dinheiro tem tudo Não é assim muito bem Ter dinheiro e sem saúde Isto assim não é ter tudo Nem goza aquilo que tem Ter dinheiro e sem saúde Isto assim não é ter tudo Nem goza aquilo que tem Houve um homem que viveu Trinta e três anos na terra Nunca teve um só testão Mas nunca lhe falta bom Aqui está a anciência Nunca teve um só testão E nunca lhe falta bom Aqui está a anciência E nunca lhe falta bom